Música Estamos aqui na Câmara de Indústria e Comércio e Serviços de Caxias do Sul numa noite especial onde a gente vê uma integração realmente na prática. A gente está vendo aqui um Rotary Club fazendo uma parceria com a Ellen Keller, trabalhando com deficientes, trabalhando com as pessoas especiais da nossa comunidade. E hoje a associação aqui, na prática nipo-brasileira aqui, é isso que poderíamos chamar. Vamos comentar um pouquinho da participação dessa cultura japonesa junto com a nossa cultura aqui gaúcha, italiana, que dá certo? Certo. Meu nome é Takanashi, sou presidente da associação japonesa da região nordeste. E nós temos ativamente funcionando a cultura japonesa, inclusive no final de semana nós vamos ter festival de japoneses em Porto Alegre também. E em outubro também tem em Garibaldi festival de sake, que a prefeitura de Garibaldi também participa tudo junto conosco. E levando várias culturas japonesas para a nossa cidade também. Quando a gente fala em associação, quantos japoneses nós temos aqui, por exemplo, Caxias e Acerro? Nós chamamos de japonês que são imigrantes mesmo, apenas 12 pessoas. Sendo que descendentes japoneses entre Nisei, terceira geração e quarta gerações, a somatória daria em torno de 220 pessoas. E são todas associadas. Muito bom. A base é aqui então, a associação aqui em Caxias? Caxias do Sur. Onde é que está a associação em Caxias? Nós estamos perto do Parque Cinquentenário. Tem escola de língua japonesa e também é kendo, que é espada. Tem carigrafia e outras atividades que nós estamos desenvolvendo também. O que essa noite a gente está trazendo para essa comunidade aqui de Caxias? Bom, na verdade todos os anos vem essa senhora cantora conhecida no Japão. e que ela faz vários locais para fazer apresentações. Ela, uma parte que é fazendo agradecimento à colaboração de todos os brasileiros que fizeram ajuda ao tsunami e terremoto no Japão. E uma parte que ela também aproveita com essa apresentação com agradecimento. Isso é bom. Comenta um pouquinho. Como é que o Japão vê com a cultura totalmente diferente, com a disciplina, essa realidade brasileira. Dá para realmente integrar a cultura japonesa, a maneira de ver a vida do Japão com a nossa realidade aqui? E aí, você pode saber como o Japão e o Japão no Japão e o Japão com o Japão? O que você acha que você acha? A Japão tem uma força e uma força de verdade, uma força de verdade, uma espécie de Deus. Mas, para que os brasileiros, os brasileiros que estão muito importantes, eu acho que tem um coração que é uma pessoa que eu acho. Eu venho aqui no Brasil, vendo o calor brasileiro, aceitando imigrantes japoneses com seriedade, inteligência e honestidade dos japoneses que estão tendo sucesso aqui no Brasil e que brasileiros aceitam esse tipo de pessoas e que pessoalmente elas sentem agradecimento aos brasileiros. Aqui nós temos uma das colônias maiores do Japão, fora do Japão, no Brasil? Esse é o seu lugar. Aqui está o seu lugar. Tem uma das colônias do Japão, tem uma das colônias do Japão, mas vocês acham que vocês acham que estão? São os brasileiros que estão se tornando no Brasil. São os brasileiros que estão se tornando no Brasil, são muito excelentes e, são muito inteligentes, e também são muito inteligentes. Então, o Brasil e o Japão são muito fortes, mas eu agradeço. Cada local que ela fez as apresentações, mais de 50 vezes, e ainda precisa fazer mais de 25 apresentações, até o dia 3 de outubro. E cada local que ela vai e sentiu o calor dos brasileiros e como estão arraizados os japoneses dentro daqui no Brasil, e que sentem todos os lugares que vão, tanto os descendentes japoneses, tanto os próprios japoneses, estão tendo um entrosamento muito grande com os brasileiros e que ela sente um pouco de orgulho de ser japonesa. A imagem do japonês no Brasil é muito boa. A gente sabe do trabalho, da disciplina, da importância, inclusive, da sua cultura, do seu conhecimento trazido para o Brasil, que é um país ainda novo, tem muito o que aprender, e o Japão realmente ajudou muito a construir essa história também. Os brasileiros são brasileiros, e eles também têm muitas coisas de construção, e os brasileiros também estão muito felizes. E eles também estão em Itália, e o Brasil também tem um coração muito grande aqui no Brasil. Muito grande. Isso é para nós também. É um orgulho receber gente de boa índole, que quer construir, que quer ganhar, que quer aprender, que quer ensinar, e para nós é bom, até porque a gente tem tudo para fazer ainda. O que a gente vai trazer hoje à noite aqui no jantar do Rotary e da Ellen Keller? Bom, como ela vem todos os anos, mais ou menos fica três, quatro meses, todos que ela arrecada, sempre é doado para entidades de caridade. Tanto no tipo Helen Keller, ou as ilhas de velhice, ou as crianças abandonadas, todos os lugares que vão, ela deixa, todos os cachês que recebem, deixa tudo para eles. E esse ano, principalmente, ela veio, mas é agradecimento ao povo brasileiro, todas aquelas ajudas que fizeram para o desastre que teve no Japão. Esse é o grande motivo. O que é importante para ela hoje é falar bem do brasileiro para dizer para os japoneses que moram no Japão. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Gente internacional aqui, está aí essa parceria do Japão. A gente tem realmente uma comunidade japonesa muito forte no Brasil. A gente sabe em São Paulo, Mato Grosso, em qualquer lugar. E a gente sabe da cultura japonesa somando, fazendo um país melhor aqui no Brasil. É gente realmente que a gente tem orgulho, nessa noite, na reunião do Rotary e da Ellen Keller, passar para vocês. E a gente tem uma comunidade do Brasil. liso, tsc, tsc e se pode aparecer.